Olá, boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 24 de novembro de 2023. Está no ar a rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Vanessa Gianotti e começamos com os destaques da edição de hoje. Rádio Nossa Cidade Hospital Municipal recebe premiação latino-americana. Contribuintes podem ter descontos exclusivos com adesão ao IPTU Digital. E ainda segue aberto o processo de adesão à nova nota fiscal de serviços eletrônica da Prefeitura. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Uberlândia no ar pra você! O Hospital e Maternidade Municipal Dr. Odelmo Leão Carneiro foi homenageado nesta quinta-feira durante a 17ª edição do Quality Festival 2023, em Lima, no Peru. O reconhecimento se deve à excelência em gestão e comprometimento com a população na prestação de serviços em saúde e desenvolvimento sustentável da unidade. O festival é o maior encontro latino-americano da área de responsabilidade total, alinhado aos objetivos de desenvolvimento sustentável da Organização das Nações Unidas, a ONU, da Agenda de 2030. Nesta edição, o evento contou com a presença de mais de 500 líderes empresariais, conferências e mesas de discussão e entrega de vários prêmios, respaldados por mais de 40 órgãos de promoção da qualidade total, localizados nos cinco continentes. O Hospital Municipal de Uberlândia foi incluído no ranking inédito dos melhores hospitais públicos do Brasil. A premiação recebida se trata do reconhecimento máximo devido à gestão de negócios, comprometido com a metodologia LAEM, modelo de excelência latino-americano, e desenvolvimento abrangente projetando para o ano de 2030. Contribuintes podem ter descontos exclusivos com adesão ao IPTU digital. A partir de agora, quem aderir ao serviço digital receberá descontos exclusivos no pagamento do Imposto Predial Territorial Urbano, o IPTU, a partir do exercício de 2024. Para estar inserido no novo serviço, o cidadão deve acessar o site da Prefeitura por meio do portal Cidadão e atualizar seus dados cadastrais. Devem ser fornecidas informações atualizadas como e-mail, telefone e endereço. Contribuintes adimplentes que aderirem ao IPTU digital podem, por exemplo, quitar o tributo municipal com desconto de 10% para pagamentos à vista realizados até o dia 29 de fevereiro de 2024. Por outro lado, quem não aderir ao serviço receberá desconto menor, de apenas 7%, para pagamentos realizados até a mesma data. Para ter direito ao desconto de até 3%, o contribuinte precisa aderir ao IPTU digital e estar adimplente no ano de 2023. Outra regra estabelecida é que o desconto máximo concedido ao contribuinte será de R$ 300. A guia de IPTU será enviada por meio eletrônico a partir de janeiro de 2024. Em caso de dúvida, é possível entrar em contato com a Secretaria Municipal de Finanças pelo telefone 3239-2804 e pelo e-mail plantaofiscal arrobauberlandia.mg.gov.br. Vamos agora a um breve intervalo e na volta tem giro de notícias. Inovar é com a Prefeitura de Uberlândia. Ela já criou aplicativos de saúde, de segurança para mulher e muitos outros. Agora lança o Portal Cidadão, que reúne os serviços online da Prefeitura num só lugar. Você clica e acompanha horários da coleta de lixo, matrículas e notas dos filhos, negocia débitos ou marca uma consulta e tem segurança do acesso gov.br. Entra lá, Portal Cidadão. Tudo fácil, na palma da mão. Chino de notícias Desde o início deste mês, a nova nota fiscal de serviços eletrônica emitida pela Prefeitura de Uberlândia já está em vigor para empresas que se constituírem a partir de agora e outras selecionadas. Para as demais categorias, a data de início da adesão foi escalonada para 1º de dezembro e 1º de janeiro de 2024. A nova nota fiscal atende a legislação federal e oferece mais segurança e praticidade aos contribuintes. A Secretaria Municipal de Finanças está disponível pelos telefones 3239-3130 ou 3239-2746 para esclarecer quaisquer dúvidas sobre o procedimento. Entre as principais novidades, a nota fiscal exige certificação digital para sua emissão. Essa assinatura eletrônica, que confirma a autenticidade de documentos e declarações, atenderá a legislação federal, além de facilitar o acesso e conferir mais segurança ao sistema. O documento digital também trará abas para facilitar a consulta e emissão, com tópicos como tomador de serviços, intermediário, serviços e valores. A Prefeitura de Uberlândia promove nesta sexta e sábado o Festival de Natação e Hidroginástica da Futel, evento que acontece no SESI Gravataz a partir das 7 da manhã. Hoje, a atividade contempla um aulão de hidroginástica. Já no sábado, o evento é voltado a alunos de natação infantil e adulto, olímpica e paralímpica. A expectativa é que o evento reúna cerca de 500 pessoas ao longo dos dois dias. Todos os participantes receberão entre os dois dias medalhas de participação. Chino de Notícias A edição de hoje da Rádio Nossa Cidade fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. A edição foi minha, Vanessa Gianotti. Tradução em Libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.